O acidente que deixou o trânsito praticamente parado na Avenida José Olavo Sampaio envolveu estes dois veículos. Os motoristas do Fiat Uno e da picape Hilux bateram após saírem praticamente juntos da Rua da Mangueira. No local, foi instalado recentemente essa passagem elevada de pedestres, que muitas vezes não é respeitada por condutores. Nós estávamos fazendo patrulhamento normal aqui pela Avenida José Olavo Sampaio quando nos deparamos com o acidente de trânsito. Fizemos o registro da ocorrência. O proprietário da Hilux afirma não ter visto o outro veículo e que o ideal seria cada um arcar com prejuízo, já que segundo ele, ambos não tiveram culpa. Se eu disse para ele, eu digo, não meu filho, chama o seu pai, ele paga o serviço do meu carro ali é pouco, que vocês arrumam de vocês, que você foi o errado, né? E aí ele, não, não sou errado não. Rapaz, tu entrou na contramão aí, rapaz, tu tomou nossa frente. Aí ele não quis, e o pai dele até é meu amigo, rapaz, mas aí não. Diante do impasse, os homens da Força Tática orientaram os proprietários a fotografar o local e procurar a delegacia. Orientamos as partes, como foi só dando material, as partes foram orientadas a fazer o registro fotográfico e procurar a delegacia para que se, posteriormente, apure a quem está certo e o que está errado. Depois do acidente, as duas partes tiveram que conversar e levar o caso até a delegacia. A polícia ficou responsável pela liberação do trânsito, que depois de meia hora, o trânsito começou a se mover novamente aqui na Olavo Sampaio. Agora liberar o trânsito, não é isso? Exatamente, foi isso que eu fiz. Eles fizeram os registros, eu peguei os documentos das partes, dos veículos, e o trânsito foi desobstruído agora.